E aí pessoal, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu estou aqui pra fazer um super desafio, gente É uma coisa muito incrível E vocês vão gostar bastante, mas antes de começar esse vídeo Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho Porque é muito importante E se você não me segue no Instagram, segue lá É xnatan, yt Eu tô com um Instagram novo, então me segue lá, por favor Então, o que eu tô aqui pra fazer hoje Que tem um barulho de um bicho estranho Eu vou fazer uma casa no survival Por que, gente? Toda vez que eu vou construir uma casa Eu uso o criativo E aí eu nunca, eu paro pra pensar que eu nunca fiz uma casa Sem usar o cheat Sem usando o survival Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar madeira E vamos ver se a gente vai conseguir fazer essa casa Sem usar o criativo Vamos ver se a gente vai conseguir Então vamos lá, vou pegar aqui um pouco mais de madeira Porque a primeira coisa que todo noob faz no Minecraft é Pegar madeira Quem respondeu pular na lava errou, hein? Tá, então agora eu já tenho com bastante madeira aqui Eu vou fazer umas tábuas Madeira refinada Vou fazer aqui também uma crafting table Uma bocada de trabalho E vou fazer uma picareta pra gente poder pegar pedra E aí a gente fazer uma casa Metade de pedra E metade de madeira, né? Vai ser muito incrível mesmo Então fazer aqui uma picareta de pedra Pronto, picareta feita Tá, beleza Agora vou fazer... Vou começar aqui A minerar aqui Vamos lá Vamos pegar aqui um pouquinho de pedra Meu Deus O que tá acontecendo? Caraca, Mongo Meu Deus O que foi agora? Caraca, você não viu não Aquele leão que tava ali Mongo e Drongo O que vocês estão fazendo no meu mundo do Minecraft? Não sei Onde é que a gente tá? Vocês estão no meu mundo do Minecraft? Caramba, eu sou um fã de vocês Ei, mas vocês invadiram o meu mundo Como vocês conseguiram fazer isso? Também não sei Eu só sei que tem um leão atrás da gente Leão? Sim, a gente precisa fazer um bom jogo Caraca, não, calma Leão, leão, leão De carne e osso, sim Leão Mas os leões devem ser amiguinhos, Mongo Não, o leão não é amiguinho, não Mas eu tenho aqui uma espada muito forte Que se chama Machado E eu acho que eu consigo matar ele Cadê ele? Cadê ele? Mostra onde tá o leão Ele tá pra cá Ele tá ali? Ele tá ali? Tá, vamos lá, vamos lá, então Ai, gente Eu vi que matou um leão Como assim? Cadê ele? Ele tá ali, ali Ele tá ali, ó Esse bicho aqui Ah, não Olha esse gigante, cara Não, não Isso é uma vaca Vaca, Mongo e Drongo Isso é uma vaca A vaca faz murro O leão faz Meu Deus Vocês são tão inteligentes assim É de verdade isso? Vocês estão falando sério? Ele tá aí É o Mongo e o Leão É A gente achava que ele era um leão Eu vou chegar perto dele, Drongo Não, isso não é um leão, cara Isso é uma vaca Deixa de ser burro, vocês dois Tá vendo, Drongo? Tudo culpa sua Tá, então agora eu vou continuar fazendo aqui a minha casa E eu não quero que vocês fiquem invadindo o meu mundo assim, né? Porque É o seguinte, cara que eu não conheço É o seguinte Eu vou te contar um negócio A gente saiu de um lugar que eu não lembro o que que era A gente saiu de um lugar muito estranho Porque a gente tava fugindo de um bicho A gente precisa construir uma base Ah, que bicho? Eu não sei Era tipo um bicho de Five Nights, sabe? Não, não Era com certeza, era outra vaca Vocês não sabem que isso é uma vaca? Não, dessa vez é sério mesmo Parecia um robô de animais Não, eu não tô acreditando nessa história, não Eu vou fazer a minha casa E vocês que se virem, ó Ele Ô, gente, como assim? Como é que eles confundem uma vaca com um leão? Isso não existe, não Isso aí, eu acho que é uma pegadinha É uma trollagem, certeza Então vou continuar Vou continuar aqui Vou continuar fazendo a minha casa Ô, ô, não me bate Ô, cara, a gente precisa de ajuda, é sério A gente tá falando a verdade Por quê? Por quê? Porque sim Mas o que vocês querem que eu faça pra ajudar vocês? Eu não posso fazer nada aqui, ó Eu tenho madeira, eu tenho madeira Você pode fazer uma base A gente tem A gente pode te ajudar A gente tem coisa Ah, que coisa? Pode ser bastante Acho que aqui chama de bloco Ou acho que é construção Não Eu não sei o nome do negócio Você sabe, domo? Caramba É bloco Vamos fazer o seguinte Já que vocês estão com tanto medo Deve ser a primeira vez de vocês jogando Minecraft, né? Então, vamos fazer o seguinte Eu vou construir uma base secreta pra vocês E vocês vão ficar bem quentinhos e lá dentro, beleza? Lá não vai ter nenhum perigo, tá certo? Combinado? Pode ser Combinado Então, vamos lá Vou fazer aqui um machado de madeira Porque é muito importante E aí, eu vou dar um comandinho secreto Um comandinho secreto Olha só, olha só Olha pra mim, olha pra mim Olha o que eu sei fazer agora Como você fez isso? Não vou ensinar Depois vocês vão aprender Tá? Vamos fazer uma base aqui mesmo pra eles E depois a gente vai fazer uma coisa muito épica Não pula, não pula Ah, meu Deus Calma, fica aí Fica aí, não se mexe Vamos contar aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito, tá bom E agora eu vou botar Um, dois, três, quatro E aqui eu vou botar também Um, dois, três, quatro Beleza Aí, aqui eu vou pegar um bloco pra cima Beleza Pode curar, Dromo E aqui eu vou pegar um bloco pra baixo E vou dar esse comando aqui Que... Ah, não deu certo Calma Por que não deu certo? Ah, foi, foi, foi Agora deu certo Agora deu certo Boa Eu falei que você não ia se machucar Agora vocês estão seguros Caraca, olha isso Ó, gostaram da base secreta? Não Por que não? Ah, tá muito feia Tá muito feia Tá muito simples Não, não, não Vocês pediram a base secreta Agora eu vou fazer meu trabalho de casa Tchau Ah E vamos lá incomodar ele, Dongo Vamos lá incomodar ele Pra ele fazer uma coisa melhor Vamos lá Esses caras não batem bem na cabeça não Meu Deus Mas vamos lá, gente Vamos continuar aqui fazendo as coisas Eu quero terminar Mas peraí Eu já burlei as regras, né Que eu não podia usar criativo E vocês dois me fizeram usar criativo Eu não podia usar criativo hoje Ah, agora então Você vai ter que construir uma base melhor pra gente Vocês não gostaram dessa base bonita? Não Ai, caraca Tá bom Tá, fala aí uma cor que vocês gostam bastante Vai Vermelho Vermelho Tá bom Tá bom Então Tem certeza que é vermelho? Ah Absoluta Ah, tá bom Então Vou pegar aqui um bloco vermelho Bem bonito Que vocês falaram que gostam, né Então Vou pegar aqui um bloco vermelho Ah Esse aqui Esse aqui tá bom Vai E Pronto Vai Barra 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 7 2 5 1 2 2 2 2 3 4 4 Pronto 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 Tá pronto Ah Tá muito feio Ele é muito estranho Olha essas paredes que feia Ah Então vocês Coloquem Qual cor na parede? Azul Azul? Tá bom Então vou pegar Meu Deus Isso aqui vai ficar muito feio Mas eles gostaram Então Quem 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 sou eu pra opinar Tá Vem aqui Vem aqui E Tcharam Você não pode fazer as coisas direito, né Isso não é azul Isso é rosa Tá bom Pronto Ajeitei Deixa eu fazer aqui Agora sim azul Deixa eu fazer aqui também Aqui também E aqui também Pronto Ó Quer saber Gente Eu vou fazer Uma base Bem bonita Pra eles Porque eles Não são tão chatos Não Eu era bem fã Deles E eu tô muito feliz Porque Como é que Não Me explica Vocês precisam me explicar Como é que vocês Entraram no meu mundo Não faz sentido A gente tava fugindo Dos Não sei o nome deles Mas eles são amigos Eles são amigos Eles são amigos Ah Aham Aham Sei Com certeza É uma vaca Gente Com certeza É uma vaca Mas tudo bem Sem problema A Chica O Bonnie O Bonnie Mas eles são amigos Ele que fica dizendo Que eles não são amigos Não 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 Calma aí Você que fica dizendo Que não são amigos Você que tem medo Pronto Aqui duas camas Vou botar também Uma televisão Agora eu também Tô confuso Não sei Ah Caramba Vocês tão mentindo pra mim Certeza Mas isso aí Eu quero uma cama Eu quero uma cama azul Não quero vermelho Eu quero azul Então compra uma cama azul Não Não Você vai colocar uma cama azul Aqui pra mim Ai Tá bom Vai Vou colocar Já tá bom né Já tá bom né O nome dele Não Ainda não A gente precisa de alguma coisa Pra se entreter Um videogame Alguma coisa Ai Tá bom Tá bom Vou botar um videogame Aqui ó Aqui ó Tá aqui o videogame Pronto Que mais Mas que gente é o gato De graça Claro que tem Tá mas como é que a gente vai fazer Como é que a gente vai se vestir E tomar banho E fazer cocô Como é que a gente vai dançar aqui Caramba Tá bom Tá bom Tá aqui ó Tem uma banheira Ó Tem uma banheira aqui E tá bom né Tá bom Não Como é que a gente vai fazer O número dois E o Mas vocês nem vão precisar fazer O número dois A gente vai sim Isso Ai como é bom Ai meu Deus Eu não quero mais ver isso Mas tá bom Tá bom Pronto Terminei Tá bom Não Ainda não Falta o guarda-roupa Ah um carro Como é que você vai colocar um carro aqui dentro Não tem como E o guarda-roupa também Ah meu Deus Tá bom Tá bom Tá bom É Guarda-roupa Não sei nem como que se escreve isso Mas acho que tá por aqui Calma Guarda-roupa Achei Achei um guarda-roupa Qual cor você quer Branco Preto Ou marrom É Eu quero o preto O preto Isso O preto O preto Pode ser Tá aqui ó O guarda-roupa Pronto E pra finalizar Vou colocar um carpete Beleza? Eu quero meu carro Não Não Você não vai ter um carro Eu quero meu carro Não tem como Não tem como eu colocar um carro aqui dentro Cara Não tem Não Aqui não Mas fazer uma garagem pra gente lá em cima Mas vocês não tão fugindo de um monstro que vocês criaram? Não Se vocês começarem a andar de carro Ai tá bom Se eu pedir dar uma ordem Vai Vou fazer Vou fazer um carro E aí eu vou dar um pé Vou meter o pé Vou dar o fora Porque eu não aguento mais o Mongo e o Drogo Eles são muito chatos cara Eles tão muito chatos hoje Ei Vocês lembram da última vez que eu encontrei vocês? Ah Eu não lembro Você lembra? Eu também não lembro Ai eu sabia que vocês não lembravam Vocês tinham a memória fraca mesmo né? Mas tudo bem Tá Ó Um carro Aqui Calma Qual cor você quer o carro? Ah Azul Azul Beleza Tá E o meu tem que ter vermelho Não Eu vou comprar dois carros Não 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 Tem que ser dois Tem que ser dois Não 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 O orçamento só tá dizendo que só pode ser um Ei Qual é seu nome? Vocês não lembram? Não Não Ah Tô triste Meu nome é Nathan Vocês não lembram? Não Ah O Nathan Aquele lado Jaca Torta Quem tem Marrom Que tem blusa amarela Vocês tem a memória ruim mesmo Mas tudo bem Tá aqui teu carro Toma aí Ah Obrigado E tá aí a tinta Hum Hum Vermelho Aí pinta ele Pinta ele E a gasolina Toma Tem gasolina aí também Tchau Agora Agora eu vou meter o pé Tchau Não Fica aqui um pouquinho Fica aqui um pouquinho com a gente Por quê? Tô olhando ali um pouquinho pro mar Ah O que? O que tem no mar? Fica olhando pro mar Tô olhando pro mar O que tem no mar? Você vai ver uma coisa muito engraçada no mar Ah O que? O que? Eu não tô vendo nada aqui Parou Parou Fez essa base por nada Tchau Não tem Não tem Não tem Tchau Ei A gente usou você Mangue Drongo Mangue Drongo Ei Volta aqui Ah não Não Tá de brincadeira Ei Volta aqui Volta aqui Ah não gente E você Não Não Eu não acredito que eu construí uma base Eu usei meus recursos todinhos Pra fazer essa base pro Mangue Drongo E agora eles meteram o pé Não 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 acredito nisso Gente Esse vídeo vai ficar por aqui Eu não aguento mais O Mangue e o Drongo Eu acho que eles me trollaram Pelo visto eles me trollaram Então é isso Não esquece de já ser o like Se você gostou Porque eu não gostei não E comenta uma ideia Pra eu fazer uma trollagem com eles E também eu gostaria de saber Como é que eles entraram no meu mundo Se vocês sabem como é que eles entraram no meu mundo Comenta aí nos comentários também Então é isso aí Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Um beijinho para as meninas Um abraço pros meninos Um beijinho pros meninos Um abraço pras meninas Valeu Falou E tchau 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 Tchau